Hoje eu te mostro um perfume baratinho que lembra muito o One Million Elixir de Paco Rabanne. Vem comigo! Esse é o frasco do novo One Million Elixir, tá? A nova aposta de Paco Rabanne pra 2022 entre os perfumes importados masculinos, né? Perfume sexy, sedutor, atraente, perfume pra encontro romântico, que agrada com facilidade, que te rende elogios. Não é idêntico ao One Million tradicional. Mas se você gosta muito do tradicional, a chance de você gostar do novo Elixir é bem grande, é uma chance bem alta. Traz uma combinação frutada de maçã, notas adocicadas de base com fava tonka, com uma nota de baunilha, uma nota de rosa que faz você pensar no One Million tradicional, mas não é idêntico, tá? O problema é que ele é um perfume muito caro, né? Praticamente fora das possibilidades financeiras da galera hoje em dia. Só que tem uma versão barata que lembra muito esse perfume e eu te mostro agora. Esse é o lore da empresa Tera Cosméticos, um perfume que claramente lembra demais o One Million Elixir, num preço muito mais acessível e o melhor de tudo, tá? Ele fixa e projeta bem mais que o perfume importado. Impressionante como esse perfume tem alto desempenho. Tá presente no site oficial da Tera Cosméticos. Esse perfume baratinho entrega um cheiro muito parecido com o importado, tendo um desempenho bem melhor. Vai por mim! E aí, gostou do vídeo? Então me segue pra mais dicas e compartilha esse vídeo com geral.